Música Vê se entende a minha pressa, não me diz que eu tô molhado, eu tô seco, eu tô molhado. Deixa as contas e os minhas contas, o que mereça pra nós? Fazer amor de nada, amor de jeito de nada, fazer amor de jeito de nada, fazer amor de jeito de nada. Vê se entende a minha pressa, não me diz que eu tô molhado, eu tô molhado, eu tô molhado, eu tô molhado, eu tô molhado. Vê se entende a minha pressa, não me diz que eu tô molhado, eu tô molhado. Vê se entende a minha pressa, não me diz que eu tô molhado, eu tô molhado. Vê se entende a minha pressa, não me diz que eu tô molhado, eu tô molhado, eu tô molhado. Vê se entende a minha pressa, não me diz que eu tô molhado. Vê se entende a minha pressa, não me diz que eu tô molhado. Vê se entende a minha pressa, não me diz que eu tô molhado, eu tô molhado. Vê se entende a minha pressa, não me diz que eu tô molhado. Vê se entende a minha pressa, não me diz que eu tô molhado, eu tô molhado. Vê se entende a minha pressa, não me diz que eu tô molhado, eu tô molhado. Vê se entende a minha pressa, não me diz que eu tô molhado. Vê se entende a minha pressa, não me diz que eu tô molhado. Vê se entende a minha pressa, não me diz que eu tô molhado. Vê se entende a minha pressa, não me diz que eu tô molhado. Vê se entende a minha pressa, não me diz que eu tô molhado. Vê se entende a minha pressa, não me diz que eu tô molhado. Vê se entende a minha pressa, não me diz que eu tô molhado. Vê se entende a minha pressa, não me diz que eu tô molhado. Vê se entende a minha pressa, não me diz que eu tô molhado. Vê se entende a minha pressa, não me diz que eu tô molhado. Vê se entende a minha pressa, não me diz que eu tô molhado. Levanta os braços para fazer a foto, a gente aposta.